Programa da Sambela, episódio 5, Flávia Gás. Tu sabe que meu programa tem um nome, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa insalubre, que a gente agora já sabe o nome que vai aparecer aqui. O editor vai colocar, o editor que se fuga. É sempre assim, coitado. E pra gente se divertir aqui um pouco e falar de muita coisa legal e passar um pouco de vergonha também, uma pessoa que é doutora, queridos. Doutora. Não é pouca merda, não. É muita merda. Muita. Muita merda. Muita merda. O doutor também passa vergonha. Vamos desmistificar. É isso. A doutoridade. Isso, isso. Flávia Gás. Oi. Flávia Gás. Eu até tentei assim, pensar, meu Deus, como é que eu começo apresentando a Flávia? Porque faz tudo, né? Faz tudo, né? Sim. Sapateia. Isso, tá com o problema em casa. Ah, não sei me dar o rejunte. Me liga. Sabe mesmo. Sabe pintar parede? Sabe pintar parede? Sei, pintar parede, sei. É porque assim, eu tô com o meu parede lá em casa. Pior que é verdade, né? A Barbie já viu o meu parede na casa, tá toda queigada. Enfim, depois a gente vai conversar sobre isso. Beleza, a gente faz o dia também de pintar parede, não tem problema. Amei. Mas sair daqui do nada com uma pessoa pintar a parede na minha casa. Assim juntas, né, amiga? Não, amiga, eu vou ficar solhando. Aham, tá bom. Isso, eu tava dando apoio moral, sabe? É bom e parabéns. É, Flávia, pinta. Dá uma pintada na minha parede, eu acho ótimo. Mas, Flávia, eu fiquei pensando assim, como é que eu começo a apresentar? Porque você é envolvida em muitas eras da cultura pop neste Brasilzão. Sim. Começa falando aqui do teu currículo lá. Te fala aqui pra mim. Meu Deus, tá? Eu comecei com videogame. Sinto muito, eu sinto muito. É, eu sei. E faz um tempo, então era pior. É pior ainda. Exato. E dar com essa raça aquela de pessoas gamers não deve ser fácil. É, então, eu acho que, tipo, na época também o que a gente via como gamer era um e foi mudando e tal. E hoje é bem melhor. Mas, assim, eu comecei como jornalista de videogame. Daí eu fui fazer mestrado, doutorado ainda nessa área. E escrever jogo. E eu comecei falando de mitologia. Minha primeira matéria foi mitologia e videogame. que depois virou o meu livro. Ah, isso que eu ia falar. É, eu continuei estudando a mesma coisa. Porque é isso. As pessoas que estudam são... Continuam, né? É, são bizarras e ficam falando no mesmo treco. Coisas de cultura pop. E daí, aos poucos, por conta de falar muito de jogo, acabei entrando em série, filme, HQ. Eu acho que, na verdade, eu vou falar uma palavra que depois você pode tirar sarro. Mas eu acho que existe uma viscosidade muito grande entre essas áreas. Alguém sabe o que é viscosidade? Nunca ouvi falar? Alguém google pra mim? Viscosidade é a coisa... Sabe, assim, aquela junção gostosinha? As coisas se unem naturalmente, entendeu? Uma coisa troca pra outra de uma forma natural porque elas são encostadas fofas. Ah, achei fofo. Um grudinho. Um grudinho fofo. Entendi. Eu vou chamar minha irmã de viscosidade. Isso, pode chamar. Pode chamar. Vou usar essa. Fique claro aí já, que ele assiste o programa, então eu vou ficar claro aí. Pode deixar. E aí você continuou fazendo videogames e foi entrando cada vez mais nessas áreas, nas outras áreas de cultura pop. Quando eu era pequena, eu queria ser escritora. Ah, eu também já passei por esse sonho. Hoje em dia... Hoje em dia você é, né? Exato. Exatamente. Eu não. Fui mexer, inventar, de... Ah, jibizinho. O que é que lê no Brasil, galera? Pois é. É, então, e aí não dá pra você ganhar dinheiro o suficiente. Não, você é pobre. A gente sabe o que é. É, escrevendo coisas, assim. Então é por isso que eu faço muitas coisas. Não, é. E além de tudo, você tem que começar a fazer coisas de gente normal. Tipo... Gente normal. Fazer uma droga, sabe? Fazer unifans. Pintar a parede da casa sana. Pintar a parede de casa das pessoas. Exato. Outras coisas que realmente dêem dinheiro. Isso. Exatamente. E aí continuou, você foi apresentadora de muitos lugares também, né? Eu passei por dois lugares, assim, na televisão. Sim. E daí fora, assim, por vários sites. É... A novela Pantanal. A novela Pantanal, não. Infelizmente. E aquela da Record. Qual da Record? Uma aquela de Jesus. Tem uma que tem de Jesus aí da Record. Qual é? A gente, você assiste a Record? Não. Infelizmente, não vamos estar podendo saber, então. É, a que eu participei. Mutantes, mutantes. Você não recebeu o Pascoal, não? Não, mutantes. Seria incrível. Onde já pensou? Eu teria amado participar de mutantes. Quem tu queria ser mutantes? Se tu fosse a participar. Tem que ser um poder bem ruim. Igual o da novela, assim. É verdade, né? Não pode ser um poder bom. É, não pode ser uma coisa tipo X-Men, não, sem poder de legal. Não, tem que ser um poder bem merda. Qual que tu gostaria de ser? Um poder bem ruim. É. Acho que eu queria poder estar permanentemente bêbada. É, tá. Né? Ok. Liga, desliga. Para enfrentar o Brasil, assim. Tipo, acorda. Ai, que dia difícil. Ah, eu não preciso gastar dinheiro. Hum, é que tem... Esse é o problema, né? Com bebida, exatamente. Esse é o problema. É. Entendi. Gostei. Você não vai poder, qual seria o seu? Ser rica. É, poder aquisitivo. Você falou que não podia ser um poder... Bom. Exato. Você não pode virar o Batman, entendeu? É real. Ou o Homem de Ferro, né? Exato. Seu poder ruim, é. O poder ruim, qual seria? Ah, eu acho que eu ia peidar. Muito, muito forte. E aí... Com variações. Exato, que aí eu podia voar, entendeu? Sim. Não é? Tipo, em vez do tigrão com o rabo... Exato. Em vez do tigrão com o rabo, seria eu. Exato. Sim. Poderia ir para os lugares, inclusive, dessa forma, sem precisar usar transporte público, né? Sim. E pagar o Uber, que tá caro. De novo, a gente pensando o quê? É na economia do dinheiro. Cara, mano, vota na gente, é sério. Vota na gente. Um dia. Um dia. Um dia vocês... A gente vai lançar nossas candidaturas. Geeks. Nossa, já pensou? Bolsa GB. Bolsa Video Game... Bolsa Pays, não sei o quê. Como é que é? Eu não sei nada do meu game. Como é que é negócio de videogame aí? Game Pass? Game Pass. Game Pass gratuito. Para todas as pessoas. Para todo mundo. Menos Pincel. Game Pass gratuito. Bolsa GB. Bolsa GB. Tem que ter alguma coisa para o... Faz uma chamada para os seus eleitores. Você para cá e você para cá. Vai, Flávia. Olá. Eu sou Flávia Gazi. Doutora em videogame. E eu prometo que você vai ter Game Pass gratuito. Vai poder ver todos os animes que você quer, menos Naruto. Se você votar em mim, não tem um número ainda. Será colocado aqui embaixo. O editor vai escolher meu número. O editor saiu que você sempre se fode, coitado. Olá. Eu sou Samia Lidalgo. Vote em mim. Vou dar Bolsa GB. Vou também dar um banho em você, Otaku. Vou também ensinar você, Incel, a não odiar mulheres. São campanhas complementares. A gente poderia fazer uma bancada. Nossa, a gente está muito política. A gente podia... A gente está muito... De pedro. A gente está muito... De pedro para política. Um passo, galera. Um passo. Vamos fazer uma bancada... Uma bancada geek. Isso. De mulheres, né? Para poder, a gente, né... Chega de homem no mundo. Do nada. A coisa vai escalonando assim de uma forma. Exato. Mas o que a gente estava falando mesmo, meu Deus? Da tua carreira. Tu passou pela televisão. Televisão. Eu passei, passei. Assim, não foi pelo Mutantes, infelizmente. Porque eu teria gostado. Teria sido um... Não, assim, na sua carreira... Sim. Teria sido um... Tipo assim, o que essa menina fez? A novela Mutantes. Mutantes. Tá bom, pode embora. Para isso, você ia fazer presença VIP em aniversário de 15 anos até hoje. Exatamente. Nossa, eu faria isso muito. Muito. Eu... Tipo, ser contratada para estar lá... Só para estar lá, né? Na festa de 15 anos de gente que você nunca viu na vida. Exatamente, sim. Mas aí, tipo, realmente não foi no Pantanal e nem foi na Mutantes. Não. Foi aonde? Foi na... Eu fui colunista, né? Então não é que também os programas... Eu tinha programas. Entendi. Mas as pessoas falaram, eu via essa programas. Eu era colunista do Scrap MTV na MTV e no Leitura Dinâmica na RedeTV, que eram os programas... Você era tipo o BJ na MTV? Então é isso? Não. Eu não era tão chique, entendeu? Desculpa. Decepto nenhum com o que. É, eu não era tão chique. Eu sentava do lado dos BJs para maquiar, serve? Ah, serve, serve. Eu sentava do lado da Dami Calabresa. Olha aí, que legal. Então era impossível maquiar com ela. Por quê? Porque ela é muito engraçada. Maquiando e chorando de rir, saindo para maquiar, toda cagada. Desmaquiador, tipo, eu tinha que parar de maquiar para rir dela, assim. Porque da existência dela, assim. Aí você fazia esses programas... Era de videogame na MTV? Era de joguinho, olha. É, de joguinho, né? Essas coisinhas, assim, tipo... Eu gosto de falar joguinho, né? Porque, na verdade, quem trabalha com videogame não fala. Eu faço parte da grande indústria dos videojogos. Eu faço joguinho, né? Ah, legal. E aí, depois de lá, você foi para... Fui para a RedeTV, assim, de televisão, né? Sim, sim. Daí foram os dois canais que eu passei. Era muito engraçado gravar a leitura dinâmica, porque é longe, né? É em Osasco. Ah, é a terra dos pombos. A gente sempre fala muito do pombos dos Osasco aqui, porque tem muito pombos. Eu demorava mais tempo e a parte da colaboração ali, né? O que eu falava era três minutos. Então eu demorava, tipo, uma hora para chegar, duas horas para chegar. A maquiagem, cabelo... Então, assim, e para voltar, e eu sentava na frente da câmera, falava três minutos e ia embora. Coisa que você podia fazer na sua casa, inclusive, que seria mais fácil. Porque naquela época, eu também não tinha... Não, e o lance do estúdio era divertido, assim. Ah, legal, legal. Mas eu gastava muito mais tempo indo do que gravando meus três minutos. E quando você trabalhou na MTV, eles davam lanche? Tinha VR? Tinha, assim, sei lá... Vocês barravam nas pessoas, assim, vocês saíam para comer junto? Ou não era uma coisa legal, assim, do tipo, amizades do colégio, assim? Então, eu trabalhava no portal MTV, fazendo coisas de, tipo, sites de videogame, blogs de videogame. E gravava o programa. Então tinha... Tem uma divisão, assim, de tipos de pessoas. Eu me dava muito bem com a galera de produção. Gosto muito, gosto até hoje, assim. Falo com eles até hoje. Aqui eu odeio. A produção tá toda aqui, eu detesto. São sempre pessoas péssimas, péssimaszinhas. Mas, assim, são bons profissionais, mas... Mas preferia não chegar perto. Prefiro não me misturar. Entendi. Não, lá eu gostava bastante. Cometi esse erro. Sou amiga deles até hoje. Não, péssima, péssima ideia. Eu, esses aqui, no dia que esse programa quer acabar, nunca mais que ela olhar pra casa, nenhum desses aqui. Ai, sim, eu tenho verdadeiro. E tem uma coisa, uma das pessoas que eu mais amei conhecer, que ela é uma pessoa maravilhosa, é a Penélope Nova. Eu era muito apaixonada. Ela que fazia um programa lá de negócio. Isso, fazia um programa de negócio. Ela teve outro programa também sobre trecos. E ela depois teve mais um programa sobre outros negócios. Entendi. Sim. Muito boa ela. Bota aquele meme aqui no, tipo, sexo, o cara falou. Sexo. Não, e ela é realmente muito, muito bacana, assim. Ela tem cara de ser muito legal. E a Mari também, né? A Mari que fazia o Scrap. A Mari Moon. A Mari Moon. Nossa, a Mari Moon, um fenômeno do Fotolog. E aí foi passando, chegou na MTV, também é blogueira, influencer hoje. Porque do nada eu tô falando aqui de influencers. E ela é muito, muito fofa, assim. Ela parece ser bem legal mesmo. Foi uma das primeiras influências, assim, que na época que eu lembro. Eu falo, caraca, é uma pessoa que eu acompanhava no Fotolog. A Bárbara não vai saber o que é Fotolog, mas... Você não sabe o que é Fotolog? Ela tem 20 anos, essa menina. Ela é uma criança. Você tem 20 anos? 3. 23. Justo. Não justo. Você sabe, mas Orkut, você sabe o que é? Sei. Mas não usou, mas não chegou a usar. Você sabe o conceito abstrato do Orkut? Entendi. A sua lógica não vai me falar. Não? Era muita coisa emo. Foi o primeiro Instagram... Sim. Que você podia postar uma foto por dia. Uhum. Um be real. Um be real. É que agora tem uma nação na rede... Não era real. É, não era real. Porque foi o nascimento dos feltrinhos, nananã. E era geralmente umas coisas emo, né? Você tirava foto de cima e colocava lá. Tipo, indo pra escola. Véi. A gente tem umas fotos suas assim, se a não... Temo não. Isso é mentira. Eu nunca fui emo. Eu nunca fui emo. Eu vou pedir pro editor colocar aqui. Por favor. É impossível ter, eu nunca fui emo. Eu vou bater palma enquanto tá passando as fotos. Era muito quente em Manaus pra usar preto, gente. Eu tenho amigas emos que Deus apenhas até hoje. Mas eu nunca fui fazer pra essa fase de emo não. Sempre fui normal. Além disso, tu era emo não, né? Não, porque na minha época eu sou velha, né? Na minha época não era emo, era grunge. Grunge? E eu fui grunge. Ah, entendi. Eu não sei nem a diferença dessas coisas, gente. Não? Não, não sei. Pra mim emo, restart... Tô completamente saindo do assunto, né? Emo, restart, cine... É rock pauleiro, é tudo a mesma coisa pra mim. Entendi. Então pensa antes, assim. Eu não... Porque assim, você falou tudo mais jovem. Emo, restart. Elvis Presley, Elvis Presley. Não, também. Mas é sacanagem, né? Beatles. Isso, nossa. Imagina se eu fosse na época dos Beatles e tivesse... Tava bem, tava feliz. Tava. Mas não, é tipo Nirvana. Ah, tá. O cara que... É, sim. Lembrei. O cara que se mandou. Tá, a galera dos Beatles 27. Esse povo. Esse povo. Isso. Eu lembro, lembro. Então, eu era desses... Ah, entendi. Era roqueira. É. Eu fui roqueira por muito tempo. Aí agora... Eu me curei, exato. Que bom. Ninguém merece. Não, ninguém merece. Ó, porque tem vários lugares que a gente não pode se envolver, que é área geek no geral. Sim. E rock. Sim. Duas coisas assim que eu acho que são as piores pessoas. Pensa que eu comecei minha carreira assim. Eu tava muito errada. Do pior dos dois mundos. Exatamente. Pior ambiente, né? Os mundos somos os piores ambientes, sim. Mas, e... E faltando tudo isso, que eu perdi completamente o fio da meada aqui. Aí você... Como é que você começou na... Na carreira de games? Você escrevia já nessas revistas? Você escreveu pra revista de algum... Sou ótima, sou de Playstation? Então, é... A Dicas e Truques Playstation ficava na redação onde eu ficava, então sim, eu escrevi pra lá. Ah, entendi. Mas tinha uma revista chamada Herói, que era uma revista pequenininha assim, que ficava falando de Cavaleiros do Zodíaco e Afins. Que horror. E as pessoas compravam isso? Era perfeita, sim. Era muito perfeita. Na época não tinha internet assim, do jeito que a gente conhece hoje. Aham. Então essa galera, eles compravam a Famitsu, que era uma revista japonesa. E daí eles traduziam a Famitsu e colocavam na revista que ia pra banca. Então assim, você ficava sabendo da novidade do seu anime dois, três meses depois, entendeu? Depois, gente! Que saía no Japão. Era assim que era o mundo. E vendia na banca as revistas, né? Isso. Cara, sabe o que é engraçado? Eu lembro que eu comecei a jogar, a me interessar por The Sims, por exemplo. Porque eu passei numa banca de revistas, eu vi uma revistinha que tava lá com a capa de The Sims. Aquela revistinha não era nem revista colorida, era uma revistinha preta e branca mesmo, pequenininha assim, formato pequeno, com papel meio jornal. Sim. E aí eu vi o negócio de The Sims lá e falei, nossa, que jogo é esse? Abri, fui ver, lá tinha um monte de código, aqueles códigos pra você, né? Sim, baixar. É, exato, o The Sims, tipo, pra você ter dinheiro, pra você não sei o quê. Eu falei, gente, que jogo é esse? Eu fui procurando numa de lan house que já é perto da minha casa. E foi eu e meu irmão, e meu irmão falou, achei numa lan house que tem anime na rua tal, vamos lá. Ah, eu fui. A revista era muito importante. Era, não, foi importante, sim. E eu fui dar uma entrevista sobre o filme do Final Fantasy que ia sair, isso era 1999, 2000. Deve ter sido horrível esse filme, ou foi bom? Não, eu gosto, daí dá pra ouvir. É porque todo mundo fala que os filmes baseados em games nunca eram certas. Ah, era animação, não era... Ah, entendi, entendi, então foi isso que deu certo. Exato. E daí eles queriam, tipo, opinião de pessoas, eu fui lá dar uma entrevista. Eu descobri onde ficava a editora. Daí eu ia lá todo dia até eles me darem emprego. Foi, implora você, eu vou ficar vindo aqui até vocês sentirem pena de mim me dar um emprego. Exatamente. Uma boa, não façam isso, jovem. Mas foi assim, eu ia lá todo dia mesmo, todos os dias, falando assim eu poderia escrever. Você tinha quantos anos na época? Em 99, 2000, tinha 18, 19. E tava lá, tempo livre. Cara, eu tava estudando, né? Então eu estudava e ia pra lá. Mãe, estou indo ali aonde? Tentar um emprego. Exatamente. De novo, não é mesmo? Exatamente. Eles vão ter que me contratar. Exatamente. E quanto tempo depois que eu tô fazendo isso eles contrataram? Não, não demorou tanto. Eu acho que eu insisti demais. Eles falaram, ai, dá qualquer coisa pra essa mulher fazer. Pelo amor de Deus. Coloca essa menina nessa empresa pra ela parar. E daí eles começaram a me dar tipo, mas sabe, faça dicas de tal jogo. Hum, legal. Faça guias de tal jogo. Então eu jogava, tipo, eu ia pra faculdade. Era integral, eu ia fazer psicologia. Tem esse rolê, né? Que tu fez um monte de faculdade aleatória. Aleatória? Toda vez que eu converso com a Flávia, eu descubro alguma coisa, tipo, nova da Flávia. Tipo, ah, eu já fiz esse curso aí de como, sei lá, tacar uma pedra na cabeça de uma pessoa. Tipo, ninguém fez esse curso, Flávia. Só você. Então, infelizmente, eu não fiz esse curso específico. Ah, ok. Mas se você tiver esse curso, por favor, me manda, porque eu tenho interesse em fazer. Eu fazia a Faculdade de Psicologia integral. Daí eu levava meu Game Boy e daí anotava a coisa da aula. Game Boy? É, pra fazer guia de RPG. Ah, de... Pô, Flávia, eu tava te respeitando tanto. Também RPG? É. Tem alguma área da cultura pop que tu não pisou? Não. Inclusive, a gente já fez esse na Editora Europa, anos depois. Aham. Que é a editora que tem a revista do Playstation. Sim. É, a gente fez um concurso pra ver quem era a pessoa mais nerd bizarra de todas. Era a pessoa que... Foi você. É. Ganhou, né, esse papel. Ganhei, ganhei. Ganhei. Eu ganhei, gente. Ganhei. Pra falar de ser nerd, aquela, né. Com a veinha, assim, pulsando. É, pior, mas sim, fui eu que ganhei, porque... É. E depois disso, em quadrinho, como é que você, tipo, também começou a se interessar por quadrinho? Porque a gente sabe, games foi na barriga da sua mãe, provavelmente. Na... Na... No Egito Antigo. Isso. Pegou, pegou. Eu sei, eu sei. E aí, games, ok. Mas e quadrinho? Tipo, quando você falou, tipo, não... Também quero ler esse negocinho aqui. Eu sempre li quadrinho, né? Eu nunca imaginei que dava pra trabalhar com quadrinho no Brasil. Eu também não. Até hoje não dá, né, galera? Não tem um mercado formal, né? Mas isso aí. É, você faz umas coisas. E daí quando eu comecei a ver que eu poderia escrever, eu sempre acho que eu vou ser muito ruim, assim. Pra não fazer. Ah, você também de postor que bate em mulher, né? É. Eu falei, ah, não vou fazer. Então eu fui postergando e um dia eu falei, ah, quer saber? Vou tentar. E... Mas foi assim, mas não era uma coisa do tipo, ah, agora eu vou fazer quadrinhos. Era do tipo, eu sempre quis fazer, nunca achei que podia. Podia. Que eu conseguiria. Exato. Entendi. É. Então... Mas assim, qual foi o primeiro quadrinho que tu falou, hum, é esse? Tipo, isso aqui me abriu minha cabeça e agora eu quero ler isso aqui. Cara, eu acho que o primeiro quadrinho que eu pensei, eu posso escrever quadrinho, foi quando eu vi Fun Home, li Fun Home. Sim. Porque era um quadrinho sobre uma vivência real, sobre uma pessoa que não era do tipo, ah, eu faço super-herói, eu faço... E eu fiz, ah... Dá pra fazer isso também? É, foi ali que eu fiz, nossa, quadrinho é mais do que eu costumava. Ah, desculpa. Não, coitada, a choca. Desculpa. A choca. Ou a choquinha. É, e eu pensei, nossa, não é só escrever super-herói, assim, porque eu gostava muito de ler, mas eu nunca me imaginei... Escrevendo. É, nossa, vou entrar na Marvel, sabe? Eu nunca achei... Ah, não, vou entrar na DC, vai ser ótimo. Eu nunca achei que isso era possível, assim, então, ficava lá. Ah, legal, legal. E por isso a gente vai também entrar agora... Certo. Flávia Gases. Certo. No... É a primeira vez. É a primeira vez que ela escuta. É, no quadro agora chamado Ping Pong. Tá. O que é? Consiste em a produção aqui, que é esse blog de gente estranha, que você tá vendo. Tá. E eles vão mandar pra gente uma... Vão fazer uma pergunta e a gente vai ter que falar quadrinhos ou personagens de quadrinhos baseado nessa pergunta que eles vão fazer. Então é assim, e é bem rápido, é tipo, você fala um, eu falo o outro, eu falo o outro, até... Até alguém errar, ou a produção manda a gente parar. Tá bom. Tá bom? Preparada? Não, vai. Pode mandar. Quadrinhos que se passam em São Paulo. Todos, né amiga? É. Apagão. 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 Apagão do Norte. Ela tá bem com a fone de São Paulo. Gente, a gente não... Eu lembro... Chega, Gaga. Eu lembro de filósofo. Tem os da Laerte. Os quadrinhos criatos do Tietê. Isso. Tem também... Tem toda a galera que faz essas tirinhas parecidas. É, muito bom. Da Elodângelo... Ah, tem a Marília Mars. A Marília Mars com... Com Indilisível. Indilisível. Que é sobre a liberdade. Ah, a Elodângelo com o isolamento, com... Todas as outras quadrinhos que eu acabei de esquecer da Elô. Elô te amo, juro. Nossa, a gente... A gente devia ter esse programa, que a gente ia ser péssimo. O qual? Programa tipo só de a gente ir lembrando com essa... Minha memória é horrível, ia ser ótimo. Caraca, eu... Buguei. Buguei, Guadir São Paulo. É, patrocina o programa. É, exato. E aí, outra, outra. Quadrinhos que começam com a letra T. T? Não vale T, Batman. Pegou, mulher. Transmetropolitan, daquele... Eu amo. Eu amo Transmetropolitan. Só que aquele... O autor, sinceramente, mas... Amo Transmetropolitan. Transmetropolitan é muito legal. Porra, é perfeito. Cara, eu queria muito poder virar energia pura, sabe? Que é um bagulho que tem no Transmetropolitan. Ah, tá. Eu também... Sei lá, minha cabeça voou aqui. Nossa, essa mulher... Do nada. Quadrinhos com... Quadrinhos com... É... Eu não lembrei palavras que eu tenho agora. Quando você fala... Quadrinhos com... Tu... Turma da Mônica. Boa, verdade. Com T... Tiririca. Não tem quadrinhos. Tiririca. Não tem quadrinhos. É... Tom... E Jerry. E Jerry. Não tem quadrinhos. Tem Jerry. A gente trabalha com quadrinhos. Eu prometo. Tá. Ah, Tsubasa. Ó, vou roubar do programa anterior. Tsubasa. Como assim roubar do programa anterior? Porque eu falei... Eu falei sobre o Tsubasa no programa anterior. Ah, entendi. E agora? Tem um... Tem aquele... É isso, galera. É? Obrigada, gente. Foi muito bom. Foi uma merda. Valeu. Último, último do Ping Pong. Último do Ping Pong. Quadrinhos que tenham personagens carecas. Transmetropólicos. Avatar, lenda de Aang. Avatar, lenda de Aang. Tem muitos... Tem. A gente deveria falar os mesmos. A Turma da Mônica, Capitão Feio. Capitão Feio. A Elô não traziam nenhum careca pra falar aqui. Ô, Bárbara, maluca. Um careca. Superman. Careca tem um monte. Ah, é o Lex Luthor. É, as pessoas gostam de fazer careca de vilão. É verdade. Coitada das carecas, né? Isso é careca fobia, galera? Calvo, tudo bem. Mas careca... Carecorofobia. Como é que é? Não, eu falei que careco fobia. Careco fobia, tá? Careco fobia. Pô, gente, foi horrível nesse jogo, cara. Foi horrível. Foi péssimo, péssimo. Gente, aí, desculpa aí pela minha memória ser horrível. A Flávia também não sei muito boa. Não, 10 de 10, gente. Não me peça nada. As pessoas falam, ah, que ano você fez tal coisa? Eu não sei. Não, eu também não. Eu também sou péssima. Se perguntar como sei ontem, eu não sei. Isso foi ontem, ontem, ontem. Eu também não sei. Agora, se você me perguntar citações inteiras de livros acadêmicos, eu sei, entendeu? Aquela, né? Aquela, né? Fala aí uma citação pra gente. Então, por exemplo, eu gosto muito, essa é uma das minhas de cabeceira, no... Desculpa, vai ficar muito profundo, gente. No Gastão Bachelet, na Poética do Espaço, onde ele tá falando da figura do Eremita. Ele fala assim... Eis o Eremita, uma gravura príncipes, de conexão. Pois, é neste momento, onde o Eremita se vê só e pobre frente a tudo, todo e Deus, que ele se lembra que nada do que ele tem é dele. Apenas a possibilidade infinita de ser. Eu não entendi porra nenhuma, galera. É isso. Obrigada. Uma salma de palmas para a doutora Flávia Gases, porque eu não entendi nada. Não dá. Mas isso eu sei. Isso eu lembro. Eu lembro de... Não lembro de nada, não. Eu lembro de filmes inteiros. Não, peraí. Star Wars, por exemplo. Sim, e tipo assim, de sentar pra ver... Ah, vamos ver Senhor dos Anéis vs Extended. Eu fico falando todas as falas inteiras. Eu vi Senhor dos Anéis vs Extended este ano, a primeira vez. E eu fiquei tipo... Eu tenho muito tempo livre. Pra ver, quase quatro horas. Quase quatro horas não, são doze horas, né? Não, sim, sim. Mas tipo, cada um é praticamente ali quatro horas. É, o último é tipo cinco horas, é. Eu fiquei tipo, gente, realmente parece até que eu não trabalho. É uma maratona de dois horas. Isso eu lembro. É estranho. Por quê? Sabe que Star Wars, por exemplo, eu sei que você gosta muito de Star Wars também. Eu comecei a gostar de Star Wars agora no episódio sete. Porque antes eu não gostava, eu achava chato. Meu pai falava de guerra nas estrelas pra mim, eu falava... Não, mas eu acho justa. Tipo, quando eu vou apresentar Star Wars pra alguém, eu nunca começo pelo filme. Eu começo pelo documentário. Ah! Porque na década de 1970, o filme é rento hoje. É. É difícil de assistir se você não tá preparado pra assistir uma coisa diferente, assim, antiga. Então eu gosto de começar com documentário, porque daí a pessoa tem todo um contexto. Sim. E daí ela vai ver o filme com menos... Então, eu tive que assistir o episódio sete. Porque eu ia fazer um trabalho na faculdade sobre Star Wars. E aí eu precisava assistir pra poder ver. E aí quando eu vi... Que trabalho da faculdade você ia fazer que tinha Star Wars? Não lembro, cara. Nem lembro da matéria. Acabei de falar que era uma merda. Exato, é isso. Foi uma coisa de 2015, isso. Ó, você lembrou ano? Lembrou ano, porque foi o ano que eu vim pra São Paulo, então eu já lembrava disso. Mas você sabe desenhar? Não. Que bom, eu também não. Palitos. Então vai ser isso que a gente vai fazer agora. A gente vai desenhar palitos? Vamos desenhar palitos. A gente vai desenhar enquanto a gente conversa. Tá bom. Eu tenho aqui uma pranchetinha. Calma aí, deixa eu tirar o meu papel. Ah, é só ela, né? Eu tô doida, tô drogada aqui. Ah, é só eu que desenho? É, só você. Tem uma canetinha aí pra você. Escolhe um personagem que tu, assim, gosta muito. Tá bom. Mas é todo um palito. O personagem que gosta muito dos palitos do André Dahmer. Isso. É... Que a gente vai conversando enquanto você desenha e você não pode parar de desenhar. Tá bom. Enquanto a gente conversa. É pra conversar agora. É pra conversar agora. Tá bom, vai. Mas, assim, eu quero saber também agora que perpétua você é hoje. Hoje eu sou a perpétua da falta de memória. Ah, eu acho uma boa perpétua essa. Porque eu nunca me lembro de nada. Eu também quero ser ela. Posso ser gêmea? Pode. E você começou a me perguntar dessas coisas e daí agora eu já ia desenhar. Esse é o meu síndrome, tá, gente? Ele tem estrelinhos nos olhos. Ah, amiga, tá horrível. Mas o que importa é ter saúde. Tá horrível. A saúde também não tá muito boa, não. Mas é isso aí, né? Ele é triste, né? Além de tudo isso, tu ainda é podcaster. É. Às vezes eu faço uns podcasts. Que sai de vez em quando aos 15 dias. De vez em quando. Entendi. E aí você faz... Tá lindo. Posso desenhar mais? Acabou já. 5 segundos. Amiga, esse é o Sandman? Esse é o Sandman. Ele é esquelético. Tem... Tem... Tá faltando... O pombo dele. Ele tem o pombo. Ele tem o corvo. É. É a mesma coisa. Vamos desenhar o corvo dele. Desenha o corvo pra gente. Mas aí me fala um pouco do teu podcast. Você começou a fazer um podcast junto com a Belle e Félix. Então você fala de quadrinhos. Isso. E vocês geralmente pegam ali quadrinhos que não são, assim, super-heróis, hypado, etc. Apesar de vocês terem feito de Miss Marvel, que eu amei. Eu amei demais. É. Às vezes a gente faz, né? Às vezes vocês dão uma chance assim pra heróizinho, né? É. Pra falar de heróizinho. Mas... Tem que escrever aqui? É o corvo. Sandman Corvo. É isso. É bom que eu já coloquei legendas. Não, eu achei... Eu achei inclusivo. É. Obrigada, obrigada, Flávia Gallos. Para a sua participação de 3 segundos no meu desenho. Amiga, eu não consigo... O que é que eu desenho é? Você pode me dar temas e eu fico desenhando. Ah, pode ser. A gente pode fazer igual do episódio de passar... Alguém fala alguma coisa pra ela colocar no quadro, no negócio aqui. Com licença, esse é o meu primeiro quadro maravilhoso, por favor. Meu primeiro quadro. Ahn. Vai fazer mais aqui. Fala alguma coisa pra ela desenhar. Opa, mexi. Pode ser um sofá. Certo. É... Com cara de morcego. Um sofá morcego. É. Tá bom. Tá ótimo. E aí, enquanto a gente tá falando do podcast. E aí vocês... Como é que vocês fazem pra escolher, assim, o... O... O quadrinho? Vocês simplesmente jogam lá ou vocês pedem de alguém que tem vocês? A gente meio que decide baseado naquilo que a gente gosta, assim, sabe? A gente tava tendo muita dificuldade de fazer isso direito, porque a gente tava... Tava muito difícil. Tava muito difícil. Tá, tá muito difícil. Eu não sei o que é isso, mas tá bom. Eu não tô entendendo ainda como é que isso tá sendo. Essa é a asa. O que que eu pedi mesmo? O que que você falou pra eu pedir? Um sofá morcego. Tá, tá bom. É um sofá. Não, tô aqui pra julgar. Quem vai julgar sabe quem? É o público de Deus. É isso. Pode julgar. É o sofá, a asa do sofá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o pezinho do sofá. Tá. Entendi. Eu tava pensando em fazer uma cara pra ter um sonar. Tá, gostei. E agora eu vou escrever o que são as coisas. Tá bom. Então, mas a gente tava com muita dificuldade de ficar... Porque às vezes as leituras são muito densas, assim, sabe? E a gente queria poder se aprofundar. É... E daí então a gente pegou umas coisas mais... Falar só de Sandman por uma época. É, então eu vi que vocês falaram. Principalmente quando tava saindo a série, né? Vocês fizeram um especial Sandman no podcast. Isso. E eu vou te... Assim, você gosta... Qual é o personagem que você não gosta de Sandman? Tem algum personagem que você não gosta? Ou que você menos gosta? Que você acha que é um vilão que é difícil de defender? Cara, eu não sei. Porque Sandman ele é todo meio... Cinzento, né? É, ele é muito profundo, né? Então é meio fácil de defender todo mundo. Mas eu acho que o Morfeu, quando você conhece ele, ele é um babaca. Depois você começa a gostar dele. Mas no começo ele é muito babaca, assim. Até na série dá pra gente ver um pouquinho isso. Quando ele volta, brigada, ficou também horrível. Isso aqui não parece um sofá... Isso aqui não parece nada, inclusive, assim. Parece... Um ônibus. Parece um ônibus. Parece um ônibus feliz. Um ônibus pegando fogo. Com saindo muita luz, assim. Tá? Ficou muito ruim também, amiga. Ficou muito bom. Ficou muito legal. Ficou. Depois vai botar aí pra vocês verem e julgarem. E, né? Quem sabe a gente bota fogo nisso. Mas... Já tô preparada pro próximo. Não precisa mais desenho. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Muito obrigada. Não precisa desenhar não. Toma aqui pra você desenhar. Tá bom. Tá muito bom. Quer que eu faça mais um? Inclusive, todo mundo que tá vindo aqui, até o momento não veio nenhum desenhista. Graças a Deus. Mas... Então tá todo mundo desenhando qualquer coisa. O Cássio desenhou... Pfff. Uma merda. O Cássio foi uma merda o seu desenho. Então tá certo. Mas foi criativo, pelo menos? Não. Tinha vários. Porque assim, eu tô fazendo um desenho gestalteando. Entendi. Você pode ver um sofá... Ou um ônibus, no caso... Com morcego ou um ônibus. Assim, a arte... Um desenho complexo. E a arte, ela toca a cara de pessoa de uma maneira diferente, né? Exatamente. Exatamente. É a minha verdade. Entendi. Que eu tô colocando no papel. Mas então, já que a gente já falou um pouco aqui do podcast, a gente falou da sua carreira, a gente falou de quadrinhos, infelizmente, a gente falou de muita coisa assim, que em Céu odeia, tipo mulher. Mas, a gente vai agora também fazer um que é... Eu vou colocar uma música muito legal pra você ouvir, que a produção separou aqui pra gente. Tá. A cara da Bárbara ali, tá? Tipo, separei muito. Meu Deus do TikTok. Muito bom. Que eu vou te falar... Você vai colocar quando de ouvido, você não vai escutar nada, mas você vai ter que ler minha boquinha. Tá. Eu vou estar assim falando pra você, e você vai ter que entender que uma frase que eu vou formular aqui, você vai ter que tentar adivinhar qual é essa frase. Tá bom. E vai tentando aí até acertar. Tá. Perfeito. Deixa eu só lembrar a frase... É bom que assim, né? Ela falou, tá preparada pra passar vergonha? Eu do tipo assim, quer meu desenho ruim, boa? Quer só lembrar os bagulhos, não lembro. Tá sempre preparada, né amiga? Eu tenho uma... Minha cabeça é muito pequena. A do Tadashi, a Tadashi não tá aqui pra eu zoar ele. Tem um cabeção. Porque, tá vendo? Ó, ó. Não tá indo, amiga? Não dá pra negociar aqui? Acho que não. Tá no mínimo. É, amiga, realmente. É, minha cabeça é muito pequena. Eu fui num lugar pra que fazia chapéu chique. Tá? É tipo... E daí o cara teve que arrumar o chapéu na minha cabeça de tampa aquele que ela era, que eu não tinha chapéu na minha cabeça. E se a gente assoprar? Não sei. Quer tentar? Não vai? Você quer que... Ah, eu achei que fosse não ouvir. Ah, tá. Pode... Acho que não vai rolar, então. Vamos... Já que não vai rolar, vamos voltar com... Tá bom. Pra música aqui do Tik Tok, enquanto eu vou te falando. Calma aí. Tá me escutando? Tá me escutando? Aparentemente, não. Então, tá. Ó... Presta atenção. Eu vou falar uma frase. Você vai falar uma frase. E aí você vai ter que... Já tá falando, né? E daí eu vou fazer alguma coisa. Beleza. Garroche não fez nada de errado. Tagóche... Tamagóche. Garroche não fez nada de errado. Tamagóche longe. Garroche não fez nada de errado. Garroche não fez nada de errado. Tamagóche não fez... Tamagóche. Não é Tamagóche. Não. Tem certeza que não é. Garroche não fez nada de errado. Não fez... Garroche não fez nada de errado. Nada. Não fez nada. Sim. Bolsonaro não fez nada. Também. Garroche não fez nada de errado. Não fez nada. Garroche não fez nada de errado. Erra... 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 Garroche não fez nada de errado. Garroche não fez nada de errado. Bolsonaro não fez nada... Não! Nem nada. De... Exato. Eu já falo isso. Garroche não fez nada de errado. Não fez nada tá certo. Tá. Exato tá errado. Tá errado. Tá errado. Fala de novo. Tá errado. E a frase? Garroche não fez nada de errado. 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 Noga. Dei a dica, né? Sou muito burra. Garroche. Não fez nada... Garroche não fez nada de errado. Não fez nada de errado. Que droga! É, acabou. Tu acertou. Oi? Eu esqueci de dar pausa. Eu esqueci de dar pausa. Você acertou, caramba! Tu acha que o Garroche não fez nada de errado? Não. Fez muito errado. Garroche fez muito errado. Eu não entendo nada, gente. Isso aqui foi uma coisa de... Garroche, basicamente, o cara que foi lá e assassinau os povos. É um racista imbecil. Eita! Foi isso que eu disse pra vocês, gente. É isso que eu tava falando aqui pra vocês, exatamente isso. Não, eu falei bem assim. Gente, me fala uma frase aí de World of a Craft que eu não entendo nada. Aí me falaram essa. Foi uma frase bem clássica. Foi? Mas eu acho que eu só consegui acertar. Porque antes da gente começar a gravar, você falou que perdiu frases de World of a Craft. Ai, droga! Sou muito burra, cara. E daí, se eu não lembrasse desse contexto, eu não saberia quem não fez algo. De exato. Droga! Mas o Tamagotchi tava bom, né? Eu tava... Eu achei que... Você achou que era uma coisa de games, assim, meter um Tamagotchi em... A Bárbara também não vai saber... Eu tô só zoando a Bárbara hoje. Ela não vai saber o que que é um Tamagotchi. Você sabe o que é um Tamagotchi, né? Ele atiriu. Quando que ele voltou? Quando que ele voltou? Era digital, né? Quando que ele voltou? Eu compro na feira. Peraí, 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 peraí. Na feira? É... Tamagotches... Na forma... Na feira de pastel? É. De pastel? De pastel. Era... Tinha telinha, né? Um bichinho. Era. Tinha telinha no bichinho. Não, eu tô... É, porque teve esse pôr depois, teve esse tal de pôr. Foi o pôr vintage. Não tinha... Qual era aquele... Entendi. Eu gostava do joguinho do Cthulhu. Não, amiga, não vou estar sabendo. Você tinha... Era um Tamagotchi Cthulhu. Ah, era? É, daí você tem que alimentar seu Cthulhinho até ele ficar um tchutchoco bonito. E você alimentava ele com o quê? Com almas? É. Era mesmo? É. Gostei, gostei de saber que existia. Dá pra jogar. Acho que ainda tá me entrando nas internets. Cara, não... Não era ir na praia, não, jogar esse joguinho. Na verdade, o único joguinho, que é do nada, mudando pra jogo de novo. O único joguinho que eu gostei realmente de jogar, eu jogava muito, era Ragnarok, na época. Ragnarok era muito bom. Eu... Cara, sabe o que eu fazia? É. Eu tinha nove personagens. Certo. Cada personagem que eu tinha era uma classe diferente e era... Era casada lá no jogo com um menininho diferente. E eles me davam, porque homens em jogo são... eles gostam dessas coisas, né? Que é dar presente pras personagens femininas ali. E eles, cada um deles me davam um monte de item. Um monte de item raro no jogo. O que que eu fazia? Entregava esses itens pro meu irmão, a gente vendia e ficava com dinheiro. Entendi. Então você cometia fraude... Sim! Dentro do jogo. Exatamente. É isso, galera. O jogo permitia? Mas permitia, e assim... Então é isso. Os caras ficaram lá depois, tipo, nossa, o que você fez com o negócio? O que eu gostei mais foi você. Então você cometia fraude dentro do jogo? Sim! Eu tinha 12 anos. Nossa, eu meti no bagulho, perdão. Tô quebrando o cenário. Amiga, você tá quebrando o meu cenário aqui. Perdão. Eu cometia esse tipo de fraude no jogo, eu achava legal. Eu tinha 12 anos, então assim, eu não sabia direito. Muito bom. Você já aprendeu a cometer fraude. Exato. Mas uma coisa que videogame ensinou. Exatamente. A gente fala que videogame não tem poder educacional? Tem sim. E videogame é assim, né? Sempre ensina o quê? Tem sempre... Nossa, não sei falar. Sempre ensina coisa ruim, não é isso que as pessoas falam de videogame? Exato, claro. Só. É isso. E The Sims também, eu jogava muito. E na época, né, eu decidi fazer a faculdade de arquitetura por causa de The Sims. É. Idiota, né? Você sabe que eu tô fazendo um podcast de arquitetura agora, eu tô roteirizando. E eu tô fazendo as entrevistas. Tá vendo? Eu falei pra vocês que toda hora ela vem com um negócio aleatório. É verdade, tem umas coisas aleatórias. Toda hora. Então, eu tô roteirizando, eu tô entrevistando alguns arquitetos e algumas das pessoas já falaram também, começaram a... Foram fazer faculdade por conta de The Sims. Juro, eu era viciada em The Sims, fui fazer faculdade em arquitetura e achei que... A Neilo é até hoje, né? É verdade, ela é. Viciada em The Sims. A Thaís também, a Thaís também. Então, assim, eu não sei por que a gente gostou de The Sims, mas então... Que é legal? É, sim, é legal, mas assim... É. Mas eu achava que era a mesma coisa quando eu fui fazer a faculdade, aí eu percebi que não era, aí eu... Aí eu saí da faculdade. É isso. Três anos depois, eu falei, hum, tem uma coisa diferente aqui. Você sabe que um dia eu tava dando aula e daí o menino... Eu perguntei, ah, por que vocês estão aqui na faculdade de videogame, tá? O menino falou, ah, eu quero ser jogador de logo. Eu falei, mano, daí não é aqui, né, meu amor? Não é aqui não, meu filho. Daí ele falou, ah, então você acha que eu deveria ir embora? Eu falei, sim. E daí ele trancou a faculdade. Tu és professora dele? Aham. Ah, mas pelo menos vou falar a verdade, hein? Qual é a faculdade aí? Pra gente saber aqui. Não. Qual é a faculdade, assim, que você tirou uma mensalidade desse? Não, pelo menos é isso, tá falando a verdade. Ele foi embora, parou de pagar a mensalidade. É, acho que... Porque ele queria ser jogador de LOL. Ele conseguiu, tu sabe dizer? Você tá aí? Não sei. Se você for o menino... Exato. Você fala pra gente aqui, vai que ele seja um grande jogador de LOL. Exatamente. Lá na... Em algum lugar, em algum país que eu não sei onde que tem. Sim, em alguma cidade do Brasil. Exato. Em algum stream. Exato. Pode ser, né? Tá na moda, né, esse negócio de... De stream. De stream. Tá na moda. Tá super na moda, amiga. Tá, tem umas pessoas que ganham dinheiro. Não, eu vi uma... Saiu uma lista um dia desse, uma lista vazada, assim, dos maiores streams e quanto que eles ganhavam. Eu fiquei tipo... E eu aqui fazendo quadrinho. Pra quê, sabe? Você pode virar streamer de joguinho. Não, não. Eu... Eu gosto de ser normal. Eu gosto de ser normal, amiga. Entendi. Você trabalha com quadrinho e se considera normal. É? Sim. Aquela outra vez aqui. Sim. Passa aí o... Vamos fazer você desenhar. Desenha a sua infância pra gente. Um teste psicológico aqui, né? Exatamente. Chorando. Exatamente. Ó, mas eu tenho mais uma coisa pra te pedir aqui. Vai ser um pouco difícil. Tá. Mas, eu vou te pedir pra tu, por exemplo, fala um perpétuo que tu gosta. É... É... A morte? Não, mas... A morte ela é boa, né? A morte é boa. A morte... Essa frase foi ótima. A morte em Sandman é boa. Aham. Vamos pegar uma coisa meio assim, né? É... Mas fala um personagem que tu não gosta. Pronto. Não precisa ser de Sandman. Pode ser de qualquer coisa. Que tu não gosta. Naruto. Naruto. Então tá. Naruto. Boa. Eu vou te pedir agora num quadro que só vale mentir. Eu pedi pra você defender o Naruto. Tá bom. Então tá. Então defende o Naruto pra gente ali naquela câmera ali. Naruto é um anime muito bom pra você, menino. Que quer aprender como colocar a sua mulher numa relação tóxica. Vai ser ótimo. Você vai aprender rapidamente. Porque ele é um anime muito especial. Ele não é igual a todos os outros shonings. Então você apoia a relação tóxica? Apoio. Aham. E assim, quando bem ensinado. Entendi. E Naruto faz isso muito bem com as personagens femininas também. Naruto faz isso muito bem, exatamente. Com a Sakura, o Naruto. Exato. São personagens que parecem que elas são... Tipo, ah, elas são fortes. Aham. Mas na verdade não, entendeu? Além de tudo eu acho que ele mascara muito bem. Então ele ensina meninas também como não passar de um certo... Entendeu? Entendi. Tipo, fica ali. Que é o seu papel. Que é isso que eu acredito, né? Eu não acredito na emancipação feminina. Ah, entendi. E eu acho que animes como esse ajudam a... E qual é um anime assim que você acha muito ruim que tu acha que não vale assim a pena? Eu acho que esses animes feitos por mulher... Demon Slayer... Não pode. Tudo uma merda. Não, porque mulher... O papel da feminino... Porque só tem... Só tem... Primeiro, só tem dois gêneros. Homem e mulher. Uhum. Essa coisa de metade é mentira, sabe? É. Metade você mesmo, alguma coisa possível. É... E... O papel da mulher é estar em casa. Entendi. E aí você gosta... Você não gosta de... De... De animes... Feito por mulheres porque você acha que não precisa. Não. Os livros que eu escrevo são sobre o papel feminino de estar em casa. Entendeu? Entendi. Tipo... Então você é a favor de incel. É... Não entendi. É assim, eu acho que essa é uma população que as mulheres não estão dando... O devido valor. Exatamente. Entendi. Tá. Exatamente. É isso. Os incel agora estão representados. Obrigada, Flávia Gazet. De nada. Por essa ajuda aí. Você acabou de acabar com a sua carreira. Não só na internet quanto em tudo. Nossa, foi... Foi difícil? Foi. Foi difícil? Você gostou? Nossa, foi... Mas assim... É bom saber que eu posso ter uma carreira que eu acho que é mentir bonitinho. A gente pode... Talvez... Nessa parte no programa vai ser editado e a gente não vai falar que é mentira. Não, não. Tudo bem. Você confia? Aham. A minha confiança... Tá aqui ó. Exatamente. Lá em cima. Tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre a sua carreira? Drogas. Drogas. Você costumava usar muito pra fazer essas coisas ou não? Pra entrar nesse mundo aí? Não, na verdade eu sempre... Eu era muito careta. Ah é? Eu fui ficando menos careta quando eu fui ficando mais velha. Entendi. Hoje em dia, bebo. Eu não bebia. Hum. Eu passei tipo... Dezoito anos sem beber. Aí começou a entrar nesse mundo de cultura pop e falou, preciso beber pra aguentar. Foi quando eu comecei a entrar no gibi. É isso, cara. É isso, gente. Bebam que ela não é do nada. Garotada. Foi quando eu comecei a entrar no gibi. É... O gibi começa a te levar pra drogas mais pesadas. Sim. Tipo o quadril de heróis. Isso. Tipo... Muitas outras coisas estranhas que a gente tem dentro do gibi. De omiu, principalmente. Sim. Tipo o Naruto. Lá vem. Ela fala de novo de Naruto. Gente, traz um funko de Naruto pra mim pra eu tacar na cabeça dela. Isso. Traz um funko de Naruto. Manda ela tacar na minha cabeça. Eu pego o funko. E quem? Tiro do público da época. Quanto menos... Tá igual o Load. O Load veio aqui e falou mal pra caramba de Naruto. Aí falou, ah, One Piece é muito bom. Tá, eu entendo. Mas dá pra gostar dos dois. Não. Você tem todo o direito de gostar. E de estar errado. O lance é que você não pode dizer que é bom. Eu gosto de muita coisa ruim. Mas eu não digo que essas coisas são boas. Tipo Cavaleiros Zodíacos. Lost é perfeito. Eu esqueci de falar isso porque ela também tem um podcast de Lost, né? Que é perfeito. Você podcast de Lost, você tem um podcast de quadrinhos. Você tem um podcast de ensinar a fazer crochê. Isso. Outro de dança... Qual é aquela dança que você faz? Dança do ventre. Dança do ventre. Isso. Um podcast... De dança do ventre. Isso. Onde eu falo assim, isso. Parabéns. Rebolaram muito bem. Rebole para um lado. Rebole para outro. Isso. Posso lançar esse podcast. Acho que seria maravilhoso. Inclusive também para a gente terminar aqui, já para a gente fechar. Eu também já fiz um curso contigo sobre... É isso aí, gente. Um beijo. Esqueci. Não foi sobre imaginário. Foi sobre... Foi de quanto tempo? Foi um dia só? Foi um dia só. Foi jornada heroína. Foi jornada heroína. Jornada heroína. Você também fez esse... Você também dá cursos, né? Isso. É o que eu disse para vocês. Uma mulher de mil e uma utilidades. Exatamente um bom bril. Que faz um monte de coisa. Inclusive dentro da cultura pop. Isso. Espero. Espero fazer minimamente ok. Eu espero que um dia... Eu espero que um dia você se cure e encontre um emprego normal. De gente normal. Tá. Tipo assim... Uma advogada. Uma médica, uma engenheira. Professora. Sabe? Esses empregos tradicionais. Sim. É. Eu acho que não dá mais tempo de ser médica. Por que não, menina? Abrir umas barriga? A gente vai começar agora? É isso? Ô produção. Tem alguém aí que precisa da barriga aberta? Exatamente. Alguém que tá mal? O Jota. O Jota vai fazer uma cirurgia esse dia, não vai? A gente pode continuar aqui. Não? Tu não ia fazer uma cirurgia? A gente pode continuar. Pode fazer aqui na hora. Ele gaguejou e ele fez... Não. Alguém tem um vinho aí que eu possa tirar? Infelizmente, não vão poder começar agora. Mas, assim, eu espero realmente... Que um dia. Que um dia... Eu cubri aqui o meu microfone, é isso. Eu espero realmente que um dia você encontre um emprego que... Seja... Normal. Sim. Pra pessoas normais. Muito obrigada por você testar... Ela podia testar, consertar o teu cérebro. Que isso, cara. Do nada, um ataque do diretor aqui. Obrigada, diretor, pelo seu ataque. Vocês querem fazer esse programa? Flávia conserta cérebro de sâmela. Cérebro de sâmela e tal. Aí vai ter uma dificuldade, né? Daí é o seguinte, você fica me contando a sua vida e eu fico desenhando ela com desenhos ruins. Entendi. E a gente fica... Ah, vai ser tipo uma psicologia. Isso. Com desenhos ruins. Isso. Eu vou estar passando, mas eu acho uma ótima ideia. Eu achei uma ótima ideia. A gente pode fazer isso com outra pessoa. Não, eu tô bem. Minha mãe disse que eu sou... A temporada 2 podia ficar assim. Pode ser. Obrigada, Flávia. Nunca mais chamarei a Flávia para você. Mas sem chama, né, gente? Tá bom, tá bom. Nunca mais. Mas, Flavita, muito obrigada por ter estado aqui. Por ter feito um desenho horrível em 3 segundos. Obrigada. Eu achei muito importante. A gente vai mostrar para vocês aí nas redes sociais, inclusive. E é isso. Você quer dizer mais alguma coisa? Alguma palavra em élfico? É... Nossa. Eu sabia. Um dia. Peguei, né? É, eu sabia. Alguma palavra em Dothraque? Eu também sabia um dia. Não, eu ia falar... Morgulhos não é Dothraque. Não sei o que. Vai lá, Morgulhos. Isso é... Valia. Alguma palavra em Valia? Alguma palavra em português. Isso, pode ser? É, pode ser. Se você achou meus desenhos ruins, me siga nas redes sociais. Arroba Flávia Gazi. Tem desenhos piores lá ou não? Não tem. A partir de agora vai ter. Exato. Eu posso fazer lives. Fazendo desenhos ruins. De desenhos ruins. Aproveita aí o Outubro, um youtuber de desenhos ruins. Já. Pode ser. Sim. Tipo, ganhando a vida. Faço o que? Desenhos ruins. Exato. Eu gostei. Muito obrigada por ter estado aqui. Espero que você tenha... Sei lá, né? Gostado um pouco e participado dessa insalubridade com essas pessoas estranhas que estão aqui. Não, foi maravilhoso. Obrigada. Peço desculpas que eu sou muito ruim em todos os jogos. Não, realmente. O editor vai ter um trabalho agora. Todos Pig Pongue. Uma merda. Desenho. Uma merda. O outro foi bom porque foi rápido. Você conseguiu adivinhar rápido o que eu tava falando. Ah, entendi. Foi bom, foi bom. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado aí. e até o próximo programa. Adiós. Adiós. Tchau. Tchau.